Jesus e Nazaré Jesus e Nazaré Jesus e Nazaré Jesus e Nazaré Versão Brasileira Alamo, São Paulo No momento em que o rei Messias chegar Ele ficará em pé sobre o teto do templo E proclamará que chegou a hora da redenção Aqueles que creem e que têm fé em Deus Vão se deleitar na vida que para eles surgirá Como está escrito Despertem, alegrem-se, pois a luz já veio Apenas criem coragem e procurem obedecer a tudo o que está escrito na lei de Moisés Amém E não se afastem dela Nem para a direita Nem para a esquerda Lembrem-se sempre disto Em qualquer situação Devem amar ao Senhor Amém 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Essas nações, os egípcios, os sírios, o rei Herodes, voltando aos judeus, será que é porque, como a vossa majestade disse, que eles identificam o futuro com o passado, que eles têm tantos profetas? Oh, os profetas, eu sou o que os produz. Alguns deles são inofensivos, eles pregam religião. Não nos incomodam, mas alguns pregam a rebelião porque está escrito. A alfabetização teve um efeito desastroso nesta região. E a esses nós eliminamos. Roma nos ensinou que, embora isso seja medíocre como teologia, é muito bom como governo. Majestade, eu ouvi a palavra Messias. O que é exatamente o Messias? Oh, até você ouviu essa horrível palavra, Prócolos. Mas isso é um profeta ou é alguma coisa má? Bem, Roma, mesmo Roma não pode influenciar os sonhos dos homens. E o Messias é um sonho mau disfarçado de solução para todos os problemas. É um nivelador de disputas, um premiador de honestidades. Um carrasco, um carrasco para pecadores. É o portador da paz perpétua. Então, segundo o entendido, o que o senhor disse, o Messias é pior do que um profeta, do ponto de vista romano. Oh, do ponto de vista judeu também. É só tentar contar isso para os judeus. Não, 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 não. É mais prudente não consultá-los. Mas quando o Messias aparecer esmague-o com os pés como um pequeno escorpião. Não diga ao grande Augusto que pode descansar em paz em Roma. Não vai existir Messias verdadeiro ou falso na Palestina enquanto eu for vivo. Venha, Maria. Ficará bem acomodada. Vamos partir. Que Deus nos proteja nessa nossa jornada. Deus abençoe, menina. Tome, leve isso para minha rua. E diga a ela, diga a ela que irei lá na Páscoa. E que faça uma boa viagem. Está certo. E que faça uma boa viagem. E que você tem uma boa viagem. E que faça uma boa viagem. E que você tem uma boa viagem. E que você está aturando. Maria, eu estava louca para ver você. Maria. Maria, eu estava louca para ver você. Então é mesmo verdade. Como você soube? Quem lhe contou? Um mensageiro. De Deus. E ele disse mais uma coisa. Uma coisa ainda mais maravilhosa. Você foi bendita entre as mulheres. E bendito será o fruto do seu ventre. Eu também me senti agradecida. Por saber que a mãe do escolhido viria me procurar. Quando sua saudação chegou aos meus ouvidos... A criança em meu ventre pulou de alegria. Meu coração tem que exaltar o Senhor. E minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a mais humilde de suas servas. E ele me disse que todas as gerações me chamarão bendita. E ele deu a mim uma força muito poderosa. O sonho de Maria era verdade? Ou sim, era sim. Chegaram notícias de Encarim. Isabel vai ter um filho. Mas ela já não passou da idade. Você deve estar perto do esticado. É a esposa do sacerdote, não é? É a mesma. Ela é prima de Maria. Não pode ser verdade? Ô, José. Vamos receber o convite para o seu casamento? Ainda tem muito tempo, Jota. O contrato acabou de ser assinado. Mal ficaram noivos e a sua bem amada já o deixou. Ela sempre foi um pouco estranha. Não é como as outras. É uma coisa que você terá que aprender a aceitar. Mas sem brincar, José. Maria é notável. Nós todos achamos isso. Uma jovem notável. Adeus. Deixe-me levar, José. Abençoado sejais vós, nosso Senhor, que nos abençoastes com os vossos mandamentos e ordenastes que iniciassemos nossos filhos no santo acordo de nosso Pai. Amém. É preciso que a criança aceite o acordo para que possa aceitar o estudo do Torá, o casamento e as boas ações. Amém. Esta é a ratificação em carne do acordo entre o Senhor e o seu povo. Qual é o nome da criança? Seu nome é... Seu nome será João. Quando você voltar a Nazaré, conte a José o que viu e ouviu. O que você sabe? O Senhor Deus cria a vida onde não é possível haver vida. E uma vida será o Filho de Deus. E a outra será o seu profeta. Vá. Conte tudo isso a José. Mas ele me acreditará? Ele me acreditará? Deus abrirá seu coração. É demais para um homem acreditar. Mas você não é qualquer homem. Você também foi escolhido. Meu coração sofre. Você iria ser minha esposa. Mas agora o juramento está quebrado. Eu juro, nunca estive com ela. O que eu disse de Isabel era verdade. Não se aflija. Eu creio em você. A vontade de Deus se fará. Verdade. Você tem certeza? Ela mesma contou. as mulheres são as mais adoráveis e radiantes criações de Deus. Obrigado, Senhor, por ter-me feito homem. Por favor, preciso de seu conselho. E que conselho posso eu dar? Existe a lei. É, Rabi? É. Não, não, não. Por favor, não. Por favor, por favor. Vamos, vamos, crianças. Vão brincar em outro lugar. Vamos, vamos. 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 Está escrito na lei. Se durante o noivado uma mulher peca com algum outro homem, deverão os dois ser conduzidos além dos portões da cidade e apedrejados até a morte. Assim, esse ato execrável será expulso do coração de Israel. Se um homem desposar uma mulher e ela não vir prazer nos olhos dele, porque ela encontrou em si mesma a marca da imundice, ele deverá escrever uma nota de repúdio e entregá-la nas mãos dela. A lei se aplica ainda que eu não tenha levado Maria para minha casa? Apenas é necessário que a nota seja escrita e entregue na presença de duas testemunhas. Não. Se eu fizer isso, ela será humilhada. Não. Não posso. Eu posso mandá-la embora. Mas nem segredo. Deus conhece os segredos do coração. Confie nele. E aceite. Aceite, José. O Senhor não abandonará você. Obrigado. Amém. Amém. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. José, filho de Davi, não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa. Ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará a ele o nome de Jesus, o Salvador. Ela terá um filho e você dará um filho e você dará um filho e você dará um filho. Tchau, tchau! José, José, a noiva está chegando. Maria está aqui. Com este anel... ...seja consagrada a mim. De acordo com a lei de Moisés e de Israel. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Que o Senhor faça a sua luz brilhar sobre vocês. Que o Senhor volte a sua misericórdia para vocês. E lhes dê paz. Amém. Amém. Não, não, não. Eu já peguei. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tom e José. Tchau, tchau. 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 por essa inabalável benevolência. É um truque para aumentar os impostos. Onde é que o dinheiro acaba? É em Roma. E o que ela não sabe? Afinal de contas, por que Roma? Não é esse o ponto. Os romanos querem nos contar quantos somos, onde estamos. Eles querem que saibamos que são nossos governantes. Mas não deveríamos ter governantes da terra. Nenhuma regra além do Senhor. Nenhum rei além de Deus. Você não tem o direito de nos lembrar as Escrituras. Cale-se e vá para casa. Peço que desculpem o meu filho. Ele é muito jovem para compreender. O que vocês estão fazendo com a fé dos nossos pais? Por toda a Galileia, há milhares de judeus preparando-se para aquilo sobre o que vocês sempre falam aqui. A vinda do rei que virá nos libertar. E o que vocês estão fazendo para isso? Nada! Aceitamos a violência dos romanos. Venha comigo para casa! Não somos dignos do rei que virá! O rei que virá não trará violência e sangue derramado. Está escrito. Ele próprio é puro de pecado. Deus o fará poderoso através do espírito de santidade. E sábio através da compreensão. Venha para casa. Fique lá até aprender a respeitar os mais velhos. Fique lá até aprender a respeitar os mais velhos. Ana. Ana, escute. Eu preciso ir a Belém. É minha cidade natal. E Maria tem que ir comigo. Por quê? Por causa do senso. Assim até Augusto obedece a Deus. A profecia. Sim, a profecia. Para ti, ó Belém, que não és de forma alguma a menor das cidades. E de ti é que surgirá um pastor para o meu povo. Isso não é eu. Se ao menos eu pudesse ir com você... Se ao menos... Eu... Você... Precisará de ajuda... Quando ele nascer. Não se preocupe, Ana. Ele será muito bem cuidado. Tudo será feito... Como Deus ordenou. Tudo será feito... Como Deus ordenou. Você... Espereza... A CIDADE NO BRASIL 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 E FILE RI Saúde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha mulher está para dar à luz. Não podemos ajudar. Eu já tenho muita gente por aqui. Mas eu... Você não entende? Vamos. Feche a porta. Quantas vezes eu preciso dizer que os portões devem ficar fechados? Nada. Mas deve haver um outro lugar. Tentarei devolvá-la. Como se sabe? Não gosto de deixá-la sozinha. Você acha que pode andar um pouco mais? Agarre-se. Não! Não! Deus nos ajudará. Não custará sua esposa com o destino. Venha, eu vou lhe mostrar. Pegue o seu jumento. Calma. Agora faça o que eu vou dizer. Se o senhor atravessar aquele portão lá adiante, logo atrás dos muros, na estrada para Jerusalém, vai chegar a uns... Cuidado. Vai chegar a uns estábulos, umas grudas. São caios. Não é muito, eu sei. Mas estará aquecido e seco. E haverá muita palha fresca. Veja, lá adiante. Consegue ver? Certo. Agora, se eu conseguir me desocupar, eu vou lá mais tarde para ajudar. Se alguém tentar expulsá-lo, é só dizer que foi Abigail que mandou. Abigail, não se esqueça do nome. Eu me lembrarei. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Veja, Maria. Oh, linda criança. Venha, vamos pular na manjedoura e colocar um pouco de palha seca para que ela fique bem aquecida. Eu vou cuidar dela, pobre moça. Está bem. Você tem um pouco de água? E dá aqui. Espere um pouco. Quem é você? O que você quer? Aqui não é lugar para você. Saia, saia, está me ouvindo? Fora, fora daqui. Não vê que a pobre moça acabou de ter um nenê? Foi por isso que nós viemos. Contaram para nós. Contaram? Mas quem? Nós estávamos lá fora, nos campos. Então um homem vem até nós. De lugar nenhum. Um anjo, pastores, ele disse... Dizem que Israel é um rebanho disperso precisando de um pastor. E depois ele disse, esta noite o pastor nasceu. Foi por vocês que ele veio. Ele disse, pelos pobres. Foi por isso que vieram? Foi. O homem disse. Ele disse. O homem disse. Hoje, na cidade de Davi, por vocês veio ao mundo o Salvador. Glória a Deus nas alturas, ele disse. E paz na terra aos homens de boa vontade. Venham. E paz na terra aos homens de boa noite. E paz na terra aos homens de boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não és a menor entre as milhares de Israel E de ti, ele surgirá para mim Aquele que guiará o meu povo de Israel E sua chegada é do princípio Dos dias da eternidade Um líder em Israel Quero aqueles viajantes vigiados O tempo todo E quero os nomes de todos os recém-nascidos Em Belém Sua luz vem e a glória do Senhor E o Senhor brilha sobre o que o Senhor Embora estareias E tornem-se com as pessoas O Senhor brilha Vem, vem, vem Eu prometi Que tudo seria feito Do jeito que queremos Não se aflija Vem, vem Mocha O Senhor disse a Abrão Pegue minha aliança E circuncisse todas as crianças Nascidas em Israel No oitavo dia de sua vida Amém Amém Esta é a ratificação Em carne do acordo Entre o Senhor e o seu povo A criança será chamada Seu nome será Jesus E as nações do mundo Marcharão para Onde ele está? Onde ele está? Agora posso morrer contente, Senhor Conforme vossa palavra Eu sou Simeão O velho que esperou muito Para ver a salvação E agora meus olhos Viram a criança Que trará a salvação Que vós preparastes Diante de todo o povo Uma luz de revelação Para os pagãos E a glória Para o vosso povo Israel Uma espada Tocará seu coração Tocará seu coração Tocará seu coração Próximo Qual é seu nome? José Barrelias De onde vem? Não se esqueça De pegar a sua senha Uma para cada um da família É você Qual é seu nome? Adaias, Adi Quantos filhos? Sete, este é mais novo Qual a idade dele? Três Pode ir E aqui estão sete senhas Meu marido não pode vir Ele está doente Eles lhe darão uma para ele Talvez a senhora explicar O que são essas senhas? É que lhe dá isso para provar Que a gente se registrou É, são as moedinhas gravadas Com o rosto do imperador Vamos, vamos empreender o próximo Diga seu nome Acalá, Senhor Ordens especiais Queremos os nomes De todos os recém-nascidos Recém-nascidos? Anote seus nomes Todos eles O que foi que lhe disse? Quero o nome De todos os recém-nascidos Por que eles estão Interessados nos recém-nascidos? Não adianta discutir com eles Têm que fazer o que eles mandarem Têm que fazer o que eles mandarem Espere Não tenha medo Onde está o menino? Fizemos um longo caminho Para saudá-lo Este é o rei de Israel O que afastará os pecados do mundo Não sabiam onde iríamos encontrá-lo E vindo para cá Um estábulo Achei que meus irmãos se enganaram Mas agora vejo que isso é justo Não poderia ser em outro lugar Não em glória Mas em humildade Aceite essas pobres moedas De nossa homenagem Incenso para perfumar os salões Do todo poderoso Ouro Para o poder real Mirra A mais preciosa erva do oriente E a mais amarga E a mais amarga E agora sigam este conselho Saiam daqui o mais rápido possível Herodes nos viu e nos seguiu Para que o trouxéssemos a vocês Ele sabe do nascimento E procurará o menino para matá-lo Vão Para o Egito Não será por muito tempo Os dias de Herodes estão contados Aqueles viajantes cruzaram de novo minhas fronteiras Sim, majestade Sim, majestade Mas o menino ainda deve estar aqui Matem todos os meninos De até um ano Não, de até dois anos É melhor que morro inocentes Mas que o culpado não escape Culpado? Majestade Uma criança Culpado no ventre Culpado nas estrelas Eu derrubarei suas estrelas Este é o meu mundo Não vou dividi-lo com uma criança Aqui não há lugar para dois reis Eu o esmagarei como um escorpião Sobre os meus reis Você conhece a marca de um verdadeiro rei? Coragem Mesmo diante da profecia judaica Pegaços de velho pergaminho Velhos cegos Agora vá para Belém E faça a história Mate Majestade Mate Mate a todos Mate Mate a todos Mate 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 Larguem de ouvir os seus assassinos sanguinários! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O poder e o orgulho dos reis nada significam. Não se pode desafiar a Deus, o poderoso Deus, o eterno Pai, o príncipe da paz. O jogo da tirania ainda não será afastado de nós. Roma escolherá um rei entre seus filhos e sua opressão tornar-se a maior. Mas vocês devem alegrar seus corações porque o eterno não nos abandonará. Ele vai nos enviar um salvador. E seu domínio é o eterno domínio que não deixará de existir. Seu reino nunca, nunca será destruído. A CIDADE NO BRASIL 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 Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é o único. Bendito seja seu nome e sua glória e seu reino para todo o sempre. E tu deverás amar o eterno teu Deus com todo teu coração e toda tua alma e toda tua força. Estas palavras que eu te digo deverão estar em teu coração. Amém. Amém. Um homem hábil em seu trabalho estará à frente dos reis. E nosso trabalho, como qualquer outro, tem um segundo sentido aos olhos de Deus. Nós usamos isto para fazer linhas retas na madeira antes de cortá-la. E assim como usamos uma régua para fazer linhas retas, Deus deu-nos regras para conservar nossas vidas retas. Deus dá à madeira. Deus dá à madeira. E o homem, com sua habilidade, que Deus lhe deu, está sempre achando novos usos. Uma roda, um arado, uma escada. Uma roda, um arado, uma escada. José, 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 você não disse que o arado estaria pronto? Já vou. Continuem o trabalho. Mas o que você fez? Não, não foi assim que ele pediu que ele dissesse isso, não. Não, não, não. Não foi assim, realmente. Eu creio que esse cumprimento é o meu. Veja. Jesus! Música Bendito Deus que nos deu o Torá, o Senhor Deus irá sempre à frente de vocês. Sejam fortes e tenham bastante coragem. Não tenham medo e nem receios. O Senhor Deus irá sempre à frente de vocês. Ele não falhará nem abandonará vocês. Agora você é um homem de verdade. Jesus, José, como um novo membro adulto de nossa comunidade, você exercitou o seu direito de ler e comentar as Escrituras. Essa é a sua herança. É a herança das crianças de Israel. Mas lembre-se de que a palavra de Deus é dita em tempos de luz e em tempos de escuridão e opressão. É sempre possível citar a lei em tempos de alegria. Amém! Deus te abençoe. O que é isso? O que é isso? Os romanos, os romanos, os soldados romanos estão aqui. Os romanos? Os romanos estão aqui. Pão, judeu. É melhor do que nada. O que é isso? Provisões, um exército precisa comer. É muito longo o caminho de Damasco para a terra. Mas a Galileia não é território romano. O mundo todo é território romano. Recue essa espada. Ignore-os. Em Jerusalém vocês vão encontrar muitos desses. São chamados elotes. São crentes loucos e fanáticos. Judeus, lembre-se disto. O exército romano não é um grupo de bandidos. E manteremos relações com os da sua laia quando nos convier. Vamos. O que é isso? Caia sobre esses assassinos. Quanto tempo devemos esperar, Senhor? Para que nos ajudeis. Deus nos abandonou a todos. Quanto? Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E O MENSAGEIRO DA PROMESSA ESTÁ AQUI ESTÁ AQUI A CIDADE NO BRASIL 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 SE PERMITIRMOS ISSO TODOS NÓS Pägaremos POR SEUS PECADOS Guarda, guarda, fiquem em posição Vem soja para o rei Majestado, ele está aqui O Batista, está aqui Então? Então, então, então o que? Então, vamos sair daqui Vem frente, passe Ora, mas que mal ele pode causar? Ele esteve durante anos lá fora, no deserto Vivendo de gafanhotos e preces Preces, ele não incita o povo à rebelião Não pede nada para si Ele só quer o direito de permanecer pobre e despido Ele gostaria muito que mais alguém o seguisse Agora, quando começarem as festas do casamento Eu vou levá-lo para pregar no palácio Você vai poder ouvi-lo de perto Ele é um homem notável Fico feliz que exista alguém notável na Judéia Herodes Herodes As tábuas da lei são bem claras Podes casar com a mulher de teu irmão quando teu irmão estiver morto Mas não Enquanto ele vive Essa mulher Herodias é esposa de teu irmão Felipe E Felipe vive Tetarga na Itureia Está escrito Eu vi todos os teus adultérios e todos os teus horrores Malditos sejam eles Não podes fazer tudo mais puro Manda essa mulher de volta para teu irmão Arrepende-te Como pode permitir que essas calúnias continuem? Não No dia de nosso casamento decidimos ser clementes Eu não tenho medo do teu poder na terra Herodes Antipas Se eu não te advertir Morrerás em pecado Herodes E o Senhor me pedirá contas de tua vida Rápido para o palácio Homens Arrependam-se Arrependam-se O Senhor os abençoa Pois o reino do céu está perto Irmão Nós podemos fazer uso desse homem Seus ataques contra Herodes Antipas incitam o povo Ele os faz pensar em Israel Não tenha tanta certeza disso Profetas só fazem o povo pensar em Deus no céu Nós também E se quisermos dirigir os pensamentos do povo Temos que usar os meios que tivermos Sim, mas nós, Zelotes Queremos o poder de Deus contra os romanos Será que João quer isso? A hora chegou O grande e terrível dia do Senhor está perto Arrependam-se e mudem suas vidas Todos os vales serão aterrados Todos os montes serão aplanados As estradas tortas vão ficar retas E os caminhos ásperos serão nivelados Vocês foram trazidos de volta da Babilônia Para servir a Deus Mas vocês o atraiçoaram Agora estão avisados Fujam! Fujam! E os tempos de seus antepassados Vocês foram teimosos E não acataram minhas leis Se quiserem voltar para mim Eu voltarei para vocês Não pensem que serão salvos por seus rituais Apenas indo ao templo Não são sacrifícios que o Senhor pede Não tragam mais vãs oferendas Disse o Senhor Eu não me satisfaço com o sangue de bois e de cordeiros O sacrifício que Deus pede É um coração arrependido O que fazer então para ser salvo? Mudem o coração Tomem o caminho direito O Senhor disse Meus caminhos não são seus caminhos Por que fala como se não conhecêssemos o caminho da salvação? Conhecemos as leis tão bem quanto você E procuramos obedecê-las Nós somos os filhos de Abraão Nós sempre acatamos as leis Aqueles de vocês que se julgam justos e piedosos Eu digo que precisam mostrar os frutos do arrependimento E não se contentem em dizer Abraão era nosso pai E isso basta para nos salvar O Senhor poderia pegar qualquer uma dessas pedras E fazer dessa pedra um filho de Abraão Vai fariseu Eu acredito na pobreza Eu acredito na pobreza Eu acredito na pobreza Eu acredito Tenha piedade de Deus. Vocês podem ficar purificados e estar prontos para a chegada do Reino. Abram seus corações para Deus. Receba esta vida purificada. Eu preciso ser salvo. Deixe esta água lavar seus peixes. Adúltera! Adúltera! Desgraça de Israel! Volta para seu narito! Volta! Você pagará por isso. Pagará! Gentalha nojenta! Não posso pôr um pé fora daquela gaiola sem que a gentalha repita o que dizem os zelotes. Um dia eles me matarão a pedradas. É isso que você quer? Não, querida. Você é um verme! Um verme! Você está cansado de mim, não está? Não. Está, está, admita! Está cansado de mim? Posso ver o jeito. O jeito como fixa minha filha. Fixa Salomé. Que absurdo. Você gosta dela? Ora. Ela é uma criança. Não, isso é uma loucura. Porco! Covarde! Não sou. Mentiroso! Não sou mentiroso. Próvio, então. Prenda o profeta. Eu exijo que o prenda. Exige? Exige? É um termo muito forte, amor. Precisa lembrar disso. João está certo. Pelas leis de Moisés... Nós pecamos. Vem cá, vem. Nós pecamos. E continuamos a pecar. E é muito gostoso. Mesmo que eu quisesse... Eu não poderia fazer nada quanto as acusações dele... Enquanto ele não pisar de novo na Galileia. Mas eu prometo... Meu amor... Prometo... Que vamos jogá-lo na prisão. É. Arrepender. 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 Um pouco de arrependimento não fará mal a ele. Afinal... É o que lhe prega. Rabi. Fomos enviados pelo Sinédrio de Jerusalém... No meio do qual o senhor tem muitos amigos e admiradores. Eles entenderam porque o senhor não poderia ir ao templo. Teria sido errado de sua parte abandonar sua missão... Nem que fosse por um dia. A razão para o convite era fazer-lhe uma simples pergunta. Quem é o senhor? Antes... Eu direi... Quem não sou? Eu não sou o Messias. O Messias... O Messias ainda está para vir. Então, em nome do Deus vivo, quem é o senhor? Eu sou a voz... Daquele que grita... No deserto. Preparem o caminho para o senhor passar. Se o senhor não é o Messias... Nem o profeta Elias... Com que autoridade o senhor batiza? Com a autoridade daquele que virá depois de mim. E eu não sou digno nem de limpar-lhe as sandálias. Eu o batizo com água. Mas ele irá batizá-lo com o Espírito Santo... E com fogo... Usará um cajado... E com esse cajado irá separar o trigo da malha. E agora... E agora... As escenas de Jesus de Mazaras, part 2... Que vai ser apresentado amanhã. Behold... O Senhor de Deus... A sua filha está morta. Não grita! A filha não está morta. A filha não está morta. Talitha Kumi... Rise, little girl. Toys! 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 I want... The head... Of the Baptist. Oh... No... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL